O que é a pizza? Pizza, pizza pra você e pra mim Pizza, pizza de peperoni Pizza, pizza pra você e pra mim Peque o peperoni e coloque na pizza Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis peperoni Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis peperoni Cadê o peperoni que estava aqui? Macaquinho comeu tudo, não pôde resistir Ei, macaquinho, não pense que eu não vi Sua boca está suja, não pode mentir Pizza, pizza pra você e pra mim Pizza, pizza de peperoni Pizza, pizza pra você e pra mim Pegue o peperoni e coloque na pizzazim É hora de cortar a pizza puppy Separe as fatias com o peperoni Vamos contar mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pizza, pizza pra você e pra mim Pizza, pizza de peperoni Pizza, pizza pra você e pra mim Pegue o peperoni e coloque na pizzazim Nós vamos passear na praia Nós vamos passear na praia Estique a toalha aí Vamos lá E abra o guarda-sol aqui Vamos lá Pegue a pá e o baldinho Pra fazer um castelinho Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Pegue a água outra vez Com sorvete, um, dois, três Pup, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Não se esqueça do chapéu Ok Para proteger do sol Hey, hey Mas quando sair do mar A toalha vai precisar Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete, um, dois, três Pup, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Todo mundo Hoje o dia é na praia Que demais Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete, um, dois, três Pup, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vejo os caranguejos Dando oi Dando oi Dando oi Vejo os caranguejos Dando oi Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Olha os golfinhos ali pulando Ali pulando Ali pulando Olha os golfinhos ali pulando Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Castelos de areia são legais São legais, são legais Castelos de areia são legais Nós vamos para a praia Vamos lá Vamos para a praia Porque já chegou o verão Vamos nos divertir Pupi, sis e macaquinho Fazendo você sorrir Curtindo juntos aqui na praia Eles vão brincar e pular E pra tudo ficar mais legal Não esqueça de cantar Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Vai ser só diversão Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia estava lindo Que pena que acabou Ei, macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí Pegue os livros Que estão ali jogados E vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi chegou pra ajudar Colocar os livros no lugar Ei, macaquinho Ei, macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o giz Que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Ei, macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí O quebra-cabeça Está todo espalhado Vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi está aqui pra ajudar Colocar os quebra-cabeças No lugar Ei, macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o ursinho Que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Você vai se divertir Pegue tudo E guarde ali O livro O giz O ursinho também Está tudo arrumadinho assim Uhul! Ei, macaquinho Macaquinho Arrumadeiro Macaquinho E Pupi Tudo arrumadinho Agora vamos curtir Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola É isso aí Você conseguiu uma vez Vamos tentar Chegar até três Choque a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Uhul! Choque a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Vamos tentar pegar a bola cinco vezes Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Legal, nós quase conseguimos Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Bom trabalho, você conseguiu! Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Jogando e cantando é assim que eu brinco Jogue com força e bem altão Não deixe a bola cair no chão Um, dois, três, quatro, cinco Vamos brincar com Pupi e sis Isso me faz feliz Só precisa encaixar Sim, Pupi, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos de usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Vamos brincar com Pupi e sis Qual peça vai servir? Qual peça vai servir? Você consegue encaixar? Sim, sis, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos que usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Encaixando as pecinhas Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Brincando juntos com sis e Pupi Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três O sol se pôs algumas horas A lua e as estrelas brilham lá fora Pegue o seu ursinho e vá Pra cama é hora de nanar Macaquinho vai deitando O sono já está chegando Veste os olhos, não vale abrir Contando bananas pra dormir Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Cinco bananas flutuando Conte enquanto estão girando Veste os olhos bem quietinho Veste os olhos bem quietinho O macaquinho está dormindo Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora, sis Olha a lua É hora de dormir O que você veste pra dormir Seu pijama favorito Mas não se esqueça de escovar Os dentes e os cabelos Pegue a escova, esfregue bem Pra lá e pra cá Passe o pente nos cabelos É hora de nanar Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora, sis Olha a lua É hora de dormir De pijama e com os dentes Muito bem limpinhos Hora da história De castelos, rei e princesinhas Mas não se esqueça de dizer Boa noite Está na hora de dormir Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Tudo pronto Apague a luz E dê um beijo no ursinho Feche os olhos Você vai ver Seu sono vai chegar rapidinho É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Nossa festa vai ser muito legal Tem bexigas coloridas Qual a cor que você acha especial Escolha a sua favorita Combinando com suas orelhas Pupi está vestido de azul Você consegue adivinhar a sua cor favorita Claro, Pupi gosta de azul É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Olha a gravata da sis É roxa igual um macaquinho Mas a cor favorita dele é amarelo Igual as bananas É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Vermelha, laranja e amarela Verde, azul e roxa É a festa do arco-íris que vai começar Qual a sua cor favorita? Escolha e vamos brincar São todas cores lindas Aprendendo ABC Macaquinho, cadê você? Aprendendo ABC Macaquinho, cadê você? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, C Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Obrigado, macaquinho O ABC é bem facinho Outra vez vamos repetir Mas agora é rapidinho A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Macaquinho, você cantou O ABC você decorou Macaquinho, você venceu De A, A, Z, você aprendeu Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Um, dois, três, vamos lá Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais No zoológico é especial Elefantes e leões Estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas Querendo brincar Que animal esse aqui Rau, rau, rau Que animal esse aqui Esse é o leão Que animal esse aqui Dum, dum, dum Que animal esse aqui É o elefante Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais No zoológico é especial Elefantes e leões Estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas Querendo brincar Que animal esse aqui Rau, rau, rau Que animal esse aqui Uma foquinha Que animal esse aqui Bá, bá, bá Que animal esse aqui É o ovelhinha Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais No zoológico é especial Elefantes e leões Estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas Querendo brincar Isso é demais Imitar os animais 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 Hoje o dia foi demais Foi muito legal Conhecer os animais No zoológico é especial Elefantes e leões Lá pra gente ver As foquinhas e ovelhinhas Juntos vamos aprender Lava, lava, lava o carro Esfregue, esfregue, esfregue o carro Lava o carro cheio de lama Cheio de lama, cheio de lama Pegue o balde e o sabão Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro Carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se esse papi está sujinho Lava, lava, lava Banho, banho Hora do banho Papi está tomando um banho Tomando um banho Tomando um banho Esfregue, esfregue É pra tirar Toda a lama Banho, banho Hora do banho Se isso agora é sua vez Tome um banho Na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho, banho Tome um banho Esfregue, esfregue É na banheira Banho, banho Tome um banho Pra tirar Toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho Está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial As vistas foram passear De carro pelas ruas A contar Os carros que passavam Não se emparar De um até dez É assim que se faz Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com papices Aperte a buzina Vamos repetir contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pupices Seguem seu caminho Pra lá e pra cá Em seu carro vermelhinho Contando os carros Que encontram por aí Contar até dez É passinho assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com papices Aperte a buzina E vamos repetir contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tudo pronto Vamos sair Um piquenique Vamos curtir Mas de repente Um barulhão Pupi, macaquinho Esse foi um trovão Não se preocupe Se está tudo bem Podemos curtir Em casa também O que fazer Quando está chovendo Vamos ficar Em casa comendo Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Seguinho Não vamos nos molhar Um, dois, lanchinhos pra depois Três, quatro, maçãs aqui no prato Cinco, seis, cenouras pra vocês Sete, oito, moranguinhos docinhos Se quer maçã E você Pupi quer cenouras Para roer As bananas São pro macaquinho Mas todo mundo quer comer o lanchinho Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está Seguinho Não vamos nos molhar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vamos contar outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um piquenique na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está Seguinho Não vamos nos molhar Aprendendo os opostos A preguiça vai ensinar Juntem todos ao redor Os opostos Vamos cantar Vejam só a preguicinha De cabeça para baixo Mas se ela se levantar Pra cima vai ficar Para baixo é o bolso de para cima Para baixo é o bolso de para cima Olhem só ali na água Toda molhada é a foquinha Mas depois, quando ela sai Ela fica bem sequinha Molhado é o bolso de seco Molhado é o bolso de seco Ei, ou isso, o que é isso? Uma pera saborosa? Tem a grande e a pequena Mas todas são deliciosas Grande é o bolso de pequeno Grande é o bolso de pequeno A preguiça está andando Mas é muito devagar A lhama passa acelerando Pra mais rápido chegar Rápido é o bolso de devagar Rápido é o bolso de devagar O alce está um pouco triste Porque tem que ir embora Mas feliz ele vai ficar Com a turma que ele adora Feliz é o bolso de triste Feliz é o bolso de triste Aprendemos os opostos Você sabe onde está Tem uma no jardim Uma maçã Ei, Londra Você sabe onde está Tem outra no riozinho Duas maçãs Ei, preguiça Você não viu A cesta com cinco maçãs que caiu Desce lá e vá ver onde está As cinco maçãs que caíram Ei, preguiça Ei, preguiça Vá ver ali Se no pasto há alguma maçã que caiu Procure bem Você vai achar Ei, lhama Você sabe onde está Tem uma ali no pasto Três maçãs Ei, alce Você sabe onde está Tem outra ali no pasto Quatro maçãs Um, dois, três, quatro Preguiça Vá ver se tem alguma ali no mato Um, dois, três, quatro Preguiça Vá ver se tem alguma ali no mato Ei, preguiça Você não viu A cesta com cinco maçãs que caiu Desce lá E vá ver onde está As cinco maçãs que caíram Ei, preguiça Olha ali A última maçã nem chegou a cair Sobe lá Rapidinho Vamos contar as maçãs no cestinho Na árvore, no rio E no pasto verdinho Um, dois, três, quatro Cinco Cinco maçãs Cinco maçãs Veja só As cores do arco-íris Cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Verde, azul, roxo Olhe e volta Encontre as cores do arco-íris Veja as maçãs Vermelhas Maçãs vermelhas Veja as laranjas Laranjas Elas são laranjas O sol é amarelo Amarelo Que lindo Que lindo Veja só As cores do arco-íris Cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Olhe e volta Encontre as cores do arco-íris A grama é verde Bem verdinha Grama verde O rio é azul Azul, azul, azul O rio é azul As flores são roxas São roxas Flores roxas Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Veja só As cores do arco-íris Cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Olhe e volta Encontre as cores do arco-íris Vamos explorar a floresta Alci, você pode nos dizer que floresta Qual é a forma deste mapa? É um quadrado Clap, clap, clap Quantos lados tem um quadrado? Ele tem um, dois, três, quatro lados Vamos explorar a floresta Por isso você pode nos dizer que forma é esta Qual é a forma do sol? É um círculo Veja só Um círculo é bem redondinho Como aquela pedra Que estava no caminho Vamos explorar a floresta Preguiça, você pode nos dizer que forma é esta Qual é a forma deste pinheiro? É um triângulo? Eu vi primeiro Quantos lados um triângulo tem? Um, dois, três Vejo a você também Um, dois, três, vejo a você também Nós exploramos a floresta Cantando juntos que forma é esta Você gosta de dançar Bote o pé no chão Tap, tap, tap Balança a cabeça No ritmo do som Yeah, yeah, yeah Mova os chifres Bate a palma da mão Há uma festa ali no Rio E com a galera é só curtição Vamos dançar Sem parar Entre no ritmo pra não errar Agite a galera e vamos deslançar É sempre divertido ir ao lado do Rio pra dançar Você gosta de dançar Chacoalhe os braços Olá Pra cima e pra baixo De um lado a outro Que legal Pule bem alto e toque o chão Fique em um pé só e gire como um peão Vamos dançar sem parar Entre no ritmo pra não errar Agite a galera e vamos deslizar Balance os braços, não esqueça de pular Como é bom dançar Pra galera é muito bom dançar É sempre divertido ir ao lado do Rio pra dançar Vamos plantar as sementes de flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco Primeiro faça cinco buracos Depois jogue as sementes Quantas sementes vamos plantar Uma, duas, três, quatro, cinco Depois cubra Direitinho Jogue água Quase pronto Quantas flores irão crescer Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos plantar as sementes Flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco O ouriço acham mais sementes Vamos fazer mais buracos Quantas sementes vamos plantar Uma, duas, três, quatro, cinco Depois cubra Direitinho Jogue água Quase pronto Quantas flores irão crescer Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Uou! Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar De um a dez Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar De um a dez Vamos lá! Chuva, chuva Oh, oh, oh Vai embora Nós queremos brincar Está chovendo E nós queremos brincar Ficar em casa Não vai rolar Espere um pouco Olha só A chuva parou E veio o sol Sol, sol, sol Oh, oh, oh Pela floresta Vamos passear Sol, sol, sol Oh, oh, oh Pela floresta Vamos passear Está ventando? Vamos soltar pipa Lá no alto Pra lá e pra cá Da esquerda Pra direita Segura e firme Pra não escapar Vento, vento Oh, oh, oh Soltando pipa E cantando um som Vento, vento Oh, oh, oh Soltando pipa E cantando um som Nós nos divertimos demais Mas vamos esperar Vai chover mais Olha as nuvens Vamos entrar O ouriço diz Que é hora do chá Olha as nuvens Oh, oh, oh Hora do chá Pra não se molhar Olha as nuvens Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hora do chá Pra não se molhar Chuva, chuva Oh, oh, oh Sol, sol, sol Oh, oh, oh Vento, vento Oh, oh, oh Olha as nuvens Oh, 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 oh Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Ei, ouriço Olha que belas As tulipas Azuis e amarelas Pegue as duas Não dá pra escolher Uma de cada Pode colher Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Ei, preguiça Veja bem Rosas, brancas e vermelhas também Pegue uma bem Vermelhinha É a mais bonitinha Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Alce, alce Olha, olha atrás Tem margarida Rosa e lilás Eu já sei qual você vai colher A lilás é pra você E agora com essas flores coloridas O que podemos fazer? Ouriço teve uma ideia legal Vamos fazer um lindo buquê Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Todas lindas demais Todas lindas demais É! Este é o ABC da Foquinha De A a Z Vamos cantar Este é o ABC da Foquinha Todos juntos vamos lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V, W, X, Y, L, Z Você já sabe o ABC De A a Z Vamos cantar Este é o ABC da Foquinha Todos juntos vamos lá Todos juntos vamos lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z O alfabeto é tão legal Cantar com os amigos é sensacional Você já sabe o ABC Fomos juntos de A a Z Este é o ABC da Foquinha Obrigado, galerinha Frutas e legumes no jardim Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, laranja e verde O jardim Doriça é muito bonitinho Doriça é muito bonitinho Olha! Tem morango aqui Vermelho e suculento Crescendo forte Olha! Tem outros ali Vamos pegar! É o nosso dia de sorte Morango vermelho e suculento Morango vermelho Na árvore que meu amiguinho plantou Cenoura, laranja e ervilha verde Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa no jardim onde estou No jardim florido No jardim florido É tudo colorido O que é isso? É a torta de morango douris Parece muito bom Todo mundo quer comer um pedaço É a melhor torta da região É a melhor torta da região Frutas e legumes no jardim Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, laranja e verde Do jardim do jardim Por isso é tudo muito fresquinho